E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e muitos de vocês pediram pra gente fazer um vídeo aí preparando pra UERJ, a discursiva da UERJ que sai, vai ser agora no dia 3 de dezembro. E é isso que a gente tá fazendo agora. Eu sei que existem vários outros vestibulares, mas é muita coisa pra fazer. Eu acredito que no conceito aqui das discursivas, porque tá na britadeira lá fora, no conceito das discursivas, essa nossa aula de hoje vai servir pra vários outros discursivos. A gente não vai parar por aqui, não. A gente vai fazer outros vestibulares também, dentro da medida do possível, porque é um atrás do outro, gente. Às vezes é no meio da semana, às vezes é no fim de semana, e a gente vai fazendo. Bom, vamos lá então. Então eu já peço pra vocês se inscreverem aí no canal, a gente tá produzindo muito conteúdo, o Enei passou, mas ainda tem muita coisa pra acontecer, e mesmo que os vestibulares passem, a gente já começa a preparação pro ano que vem, já criando conteúdo, fazendo conteúdo aqui sobre conflitos internacionais, relações internacionais, e também de história, filosofia, sociologia, história da arte, geografia, que a gente vai botar no peso agora, já pro ano que vem. E também eu vou... Hoje, eu acho que hoje sai um vídeo, a gente já deve ter saído. Já deve ter saído esse vídeo. Um café dialético, mas aqui eu aviso que a gente também tá voltando com o nosso podcast. Aí eu vou deixar o link aqui na descrição, mas eu não vou entrar nesse assunto agora, tá? Então depois eu faço um vídeo específico sobre isso, se é que ele já não saiu. Vamos lá, então, ver essa questão da discursiva, ver um pouquinho rapidinho antes do manual do candidato da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pra vocês. Já estamos aqui com o programa de história tirado do manual do candidato. Certo, também lá pro conteúdo das provas de múltiplas folhas, mas aqui a gente tá focando no conteúdo pra discursivo. Eu já vou avisar vocês, logo de cara, que acho que é muito importante destacar isso, que a gente pensa assim, o que a gente pode fazer pro pessoal que vai prestar o UERJ e outros vestibulares? Porque o pessoal, às vezes a gente fala nas leis gerais, faz uma revisão. Só que fazer uma revisão pra cada vestibular, sendo que os temas cobrados são muito parecidos, na verdade são todos muito iguais, alguns tem uma coisinha ou outra, por exemplo, vestibular da FUVEST, que foi recentemente, a gente fez um vídeo sobre as conquistas das mulheres no Brasil a partir da Segunda Guerra Mundial. Esse vídeo foi focado pra FUVEST, mas pega pra outros vestibulares também, que tá lá no antital da FUVEST. E aí eu fico pensando, o que a gente pode fazer sendo que a gente tá fazendo revisão desde agosto, que é pro Enem, a gente coloca lá que é pro Enem, mas ele serve também pros outros vestibulares. Então, assim, é humanamente impossível a gente fazer uma grande revisão com tudo, assim, sendo que a gente já tem esse conteúdo aqui no canal, sabe? Então, assim, a gente estaria só dando um urro em ponto de faca, quase, aqui. Mas, então, eu acho que também seria desnecessário pra você, sabe? Falar, encher de informação, sendo que vestibular agora, essa prova discursiva é terça-feira, é domingo agora. Então, o que a gente pensou? Em dar uma passada aqui, sem passar na questão do conteúdo programático, do conteúdo, e fazer questões pra vocês verem como que essas questões precisam ser feitas. Pra você que já é experiente, beleza, tranquilo. Mas, pra você que ainda não fez uma prova discursiva, porque a ideia é também tirar o mito, sabe? Falar, não é um negócio bicho de sete cabeças, você não tem que escrever uma redação, tá? Porque até mesmo o teu espaço não é grande. E a gente vai debatendo isso aqui. Isso pode servir pra outros vestibulares, mas sempre que surgir algum vestibular que tem alguma coisa diferente, a gente faz aqui também. Tá bom? Então, vamos lá. No programa, gente, sem muito mistério, o programa é extremamente direto pra gente aqui. Eu vou ler o programa inteiro, mas ele tá aqui na tela pra vocês, pra você que quiser pausar, por exemplo, depois desse vídeo. Mas a gente tem lá, por exemplo, vamos ler os títulos principalmente, e aí sempre que tiver alguma coisinha, eu passo aqui. Antes da gente responder as questões que eu peguei aqui a prova de 2023, pra gente fazer, não inteira, mas as questões que eu acho que dá, que merece aqui pra gente ver como é que se faz. construção e apogeu da modernidade ocidental, séculos XV e XVII. Então, a gente tem expansão marítimo comercial, certo? Colonização da América, África e Ásia, tá? Então, você tem essas questões, as ondas migratórias, América portuguesa, estados modernos europeus, então a gente fala no caso português, Espanha, França, Inglaterra, nada que não tenha aqui no canal que a gente já não abordou. Aí a gente tem consolidação, crise do antigo regime. O que é o antigo regime? É o absolutismo, XVII e XVIII. Como que é? Sociedade estamental, tem que falar de mercantilismo, o liberalismo e a fisiocracia, o liberalismo, na verdade, o liberalismo vem mais ali século XIX, que já é a crise do antigo regime, certo? XVIII e XIX. O liberalismo, ele então é aquela mão invisível do mercado, segundo o Adam Smith, ele fala que o mercado funciona sozinho, você não precisa de uma intervenção estatal, é a famosa lei da oferta e da procura, segundo o Adam Smith. A fisiocracia é um modelo parecido com o liberalismo, só que a fisiocracia, a medida de riqueza para o liberalismo vem do trabalho, enquanto que a fisiocracia vem da terra, a medida de riqueza é, se você possui terra, é a medida de riqueza. Enfim, revolução industrial, aí a gente tem a crise desse antigo regime já com revolução industrial e francesa, assim como também o sistema colonial, que é a independência das três colônias inglesas, a gente tem a revolução haitiana, que é diferente, por exemplo, da independência dos Estados Unidos, que foi conduzida pela burguesia, no caso da revolução haitiana, foram os próprios escravizados que se libertaram e se tornaram livres. Acho que é importante destacar isso. Então você tem esses modelos de independência que estão ligados, olha só, vou até puxar isso aqui, ao modelo iluminista. Ora, o iluminismo mais burguês, uma influência iluminista mais burguesa, como no caso da independência dos Estados Unidos, a inconferência mineira, ora, uma parcela iluminista, que tem influência iluminista, mas uma parcela mais popular, como é o caso, como eu falei para vocês, da revolução haitiana e da conjuração baiana. E aí vem Napoleão, e qual que é o impacto de Napoleão na independência ibérica, das independências da América portuguesa e espanhola. Já adianto para vocês, a vinda da família real ao Brasil fugindo de Napoleão. Você antecipa, você fortalece o processo do pensamento de independência do Brasil. Enquanto que na América espanhola você também tem o enfraquecimento das colônias, da colonização espanhola na América por conta de Napoleão. Certo? E é isso. Vamos lá. O que mais que a gente tem? Uma etapa ao longo do século XIX de 1815 a 14 os Estados Nacionais Americanos. Então a gente tem o conceito de independência da América espanhola, da América portuguesa, esse processo. A gente vai, acho que vai, vou fazer até uma questão sobre isso aqui, aí a gente detalha melhor para vocês. Então esses processos são importantes. A gente chega, por exemplo, no início do século XIX, olha só, romantismo, realismo, unificação italiana, que é o que a gente chama de ressurgimento, que é o processo de unificação italiana. Se vocês quiserem, eu vou curar tem vídeo no canal. E também o processo de unificação alemã em 1871, movimentos operários, esses processos todos, processo de escravidão, cidadania, aí entra, inclusive, a abolição, certo? O capitalismo dos Estados Unidos, a gente passa lá pela guerra de secessão, aquela questão de escravidão nos Estados Unidos que se discute, a função dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, a gente vai entrar nisso melhor na frente, mas Estados Unidos, Primeira Guerra Mundial, como que ele se consolida como um grande força, certo? Isso tem antes na crise de 1929, porque vai até 1914, mas os Estados Unidos se fortalecendo enquanto potência. Então, acho que é importante a gente destacar. Olha o imperialismo, a gente está falando de um período do imperialismo, então, lembrar sempre quais são as características do imperialismo, uma questão pode cobrar se pedir em síntese, uma característica do processo imperialista ou do neocolonialismo. Eu vou mostrar a vocês como é que fazem essas questões do Brasil. O processo de republicanismo, a proclamação da república, passa pela Guerra do Paraguai que enfraquece a monarquia brasileira, então, esses processos. Olha só, a Guerra Total, o que é a Guerra Total? É o período que vai entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, do começo da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial. Então, a Guerra dos Dois Movimentos, isso aqui é muito Eric Hobsbawm, né? Hobsbawm, assim mesmo? É. O que é o meu historiador preferido lá no seu livro, na sua obra Era dos Extremos, falando sobre a guerra, Enquanto que a Segunda Guerra Mundial ela é uma consequência direta da Primeira Guerra Mundial, é como se você tivesse uma continuidade nessa guerra, nesse meio termo você tem a crise do liberalismo por conta da crise de 1929 nos Estados Unidos, você tem a Revolução Russa em 1917, certo? Você passa pela Guerra Civil Espanhola, olha lá, a Revolução Russa, a Guerra Civil, a ascensão do fascismo e do nazismo, né? Então, olha lá, a crise de 1929, então a gente tem bastante coisa aqui, um conteúdo muito extenso, muito vasto aqui, para poder falar industrialização da América Latina, né? Aí entra numa questão da construção de uma sociedade de massas, fica a dica aqui para assistir uma revisão para quem tiver tempo, tá? Porque é muita coisa sobre a Escola de Frankfurt, né? Então a gente tem as vanguardas artísticas, certo? Fotografia, cinema, rádio, arquitetura, então assim, tem bastante conteúdo aqui no canal, soube. E aí, pós a Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, que lá é de 1945 até a atualidade, em 2023, vocês vão perceber, se vocês pegarem outras provas da UF, vocês vão ver que tem muitas questões de atualidade sendo cobradas. Independência da África e da Ásia, a ideia do mundo bipolar durante a Guerra Fria, ou a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, Oriente Médio, o que a gente tem muito falado, se vocês têm acompanhado. A gente fez um vídeo aqui, inclusive, o que a guerra está acontecendo, o atual conflito, que a gente falou sobre Palestina, reformação do Estado de Israel, teve uma questão no Enem cobrada sobre isso, né? As ditaduras civis, militares da América Latina, assim, né? Tem muita coisa. E aí, a gente chega lá em nova ordem mundial, de um mundo multipolar, que já é após a Guerra Fria, tem que entrar, precisa entender o conceito de globalização, conceito de globalização acompanhado do conceito de neoliberalismo, tá bom? Olha lá, a Revolução Chinesa também, pegando lá atrás. Olha lá, globalização, o que se opõe que é a antiglobalização, certo? Então, é um conteúdo amplo, a gente tem quase tudo isso aqui no canal, então, eu não me, realmente, eu não vou me preocupar tanto nessa parte, eu, tendo em vista aqui que a gente tem menos uma semana para essa prova, e não é nem o tipo de terror que eu estou fazendo com vocês, acho que é importante a gente focar em como que a gente pode resolver questões. até mesmo porque você chegando aqui nessa discursiva, eu creio que você já tem uma preparação, você está focado para isso, então eu penso nisso. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer uma questão aqui, a gente estava fazendo a prova de 2023, é diferente do Enem, acho que é importante destacar isso, o Enem que a gente acabou de fazer é o Enem 2023. Quando a gente está falando de vestibulares tradicionais, ela sempre conta com o ano que você vai entrar na universidade, então a prova que a gente vai fazer agora, que vocês vão fazer no domingo, é o vestibular UERJ 2024, ele conta para 2024, tá bom? Aqui a gente vai fazer uma prova que foi cobrada, que foi feita no ano passado, no final do ano passado, e foi para entrar em 2023. Temos aqui uma imagem e aí a gente tem um texto, eu vou mostrar para vocês que não é um bicho de sete cabeças, tá? Essa aqui seria um trecho da prova onde a gente vai responder essa questão aqui. Na tela que representa o leito de morte de Leonardo da Vinci, encontra-se o rei da França, Francisco I. Leonardo da Vinci está lá no século XVI, XV e XVI, você já sabe que é período de renascimento. Ó, o rei da França, esse nome deve ser esse aqui, olhando lá no leito de morte do Leonardo da Vinci, ele morreu na França, não é o Leonardo da Vinci, né? Ele é de Florença, né, mozão? O Leonardo da Vinci é de Florença? Nascido em Florença, será? Mas ele morreu na França, tá? Ele viveu a parte final que só teve na França, o U de late ali. que acolheu o gênio renascentista em um dos castelos de 1516 a 1519. Pronto. O interesse do rei, né? Em cima disso. Identifique a prática adotada por monarcas como Francisco I ao acolherem artistas como o da Vinci. Indique ainda duas características culturais desse período. Então, são duas coisas aqui que ele está pedindo. A prática que monarcas como Francisco I fez ao acolher Leonardo da Vinci que era um pintor. Basicamente, o Leonardo da Vinci virou um pintor oficial, tá? Um artista oficial da corte francesa de Francisco I no final de sua vida. Isso não era raridade, tá? Isso era comum. Inclusive, a gente vai pensar, por exemplo, em Velázquez que era o artista oficial da corte espanhola, por exemplo. Então, você tem essas questões. Mas tem um motivo para ele fazer isso. A primeira pergunta que está falando é para a gente indicar a prática, né? Indique a prática adotada por esses monarcas. Então, vamos primeiro focar nisso. Essa é a folha, a parte que você vai responder. Você está vendo? Você não precisa fazer uma redação. Tudo que você for responder fora disso não conta. é dentro da parte que é colocada na prova para você. Você vai responder, olha só, eu marquei lá, mas eu devia marcar de azul. Geralmente é, tem que ver quando sair a prova lá. Tem que ver, mas geralmente é caneta transparente azul ou preta. Vou utilizar azul aqui. Então, não deve nem ter colocado vermelho aqui para não confundir vocês. Mas, a partir de agora, caneta azul. Mudei aqui. Azul, caneta. Caneta azul. Está marcado com a minha letra. Agora é a hora da humilhação. Vocês vão ver a minha letra horrorosa. Qual que é a prática? Você vai colocar só isso. Ah, presta atenção. Prática do me-ce-na-to. Bom, estou tentando escrever de uma maneira respondendo a primeira questão. Qual que é a prática? a prática do mecenato? O que é o mecenato? É o financiamento de obras de arte no Renascimento. Mecenas, ele não precisava ser um rei. O mecenas, ele pode ser um burguês que tem muito dinheiro. A família que a gente conhece, que é a família dos Merit, eles praticavam o mecenato, por exemplo, no Michelangelo, em Florença. Eles financiavam. A dica que eu dou de filme, sei que para você quiser agora uma mente extraída, assiste lá uma moça com brinco de pérola sobre o barroco holandês, o Venir, o Johan Venir, que ele pinta lá o... É uma ficção, mas é inspirado em alguma coisa, tem algum culto de realidade lá, mas é uma ficção. Ele existe um mecenas que vai lá e fala assim, você vai pintar minha esposa. Você vai pintar a esposa dele. Sabe a Jocó, da Mona Lisa, a gente tem um vídeo aqui, a Mona Lisa, a senhora Lisa, ela era esposa certamente de um meceno de Leonardo da Vinci lá atrás. Os reis podem ser mecenas, até o Papa, os Papas foram mecenas, eles financiam a obra de arte desse artista e acolhia ele e virava assim, eu vou pintar para você, você vai me acolher no seu castelo e eu vou pintar a tua família e tal. É isso, é a prática do mecenato. Primeira respondida. E o que o texto quer depois da gente? Você não precisa fazer uma redação. Alguns lugares a gente vai ter até uma questão aqui que vai pedir algo a mais, mas ó, indique ainda duas características culturais desse período. Qual o período? O período é o Renascimento. Aí, gente, aí é com você. Duas características. Você pode colocar o quê? Características culturais do período. Ó, cara que... Eu preciso só escrever. Eu escrevi a característica direto, tá? Cara que... Características... Do... Perí... O... Do... Tá? A minha linha está mais feia do que... Ela é feia, tá? Mas ela está mais feia porque na tela é difícil de escrever. Você pode colocar, por exemplo, humanismo... Humanismo... E... Racionalismo. São duas. Você pode colocar também, se eu quisesse colocar hedonismo, característica cultural, hedonismo, que é aquela questão da busca pelo prazer na obra de arte mesmo. Se eu quisesse colocar antropocentrismo, então você foca mais na figura humana em vez de focar na questão teológica. Pronto. Respondemos essa questão. Difícil? Não é difícil. É só parar, pensa, vai lembrando e aí você coloca. Tá? Passando a ambulância lá fora. Deixa a ambulância passar. Tá forte. Foi. Já tá longe. Agora uma outra questão. Vamos lá. Sobre a América Espanhola, inclusive. A gente tem um mapinho aqui, um gráficozinho. Que é a questão 4, a gente ainda tá na prova na UERJ 2023, tá? Divisão política. Político-administrativa da América de colonização espanhola. Aí a gente tem, por exemplo, quais são os vice-reinados da América Espanhola? Nova Espanha, Nova Granada, Peru e vice-reinado da Prada. A América Espanhola foi dividida em vice-reino. Diferente no Brasil, que era a única. E depois foi dividida em capitanias, mas depois centralizou de novo. Quais são as capitanias gerais? Guatemala, Cuba, Venezuela e Chile. Que seria assim, se a gente trabalhasse de forma geral e as partes das capitanias gerais capitais, né? E os estados que esses vice-reinos e capitanias... Opa, passei aqui. Os estados que eles se formaram após a processo de independência. Então, por exemplo, Nova Espanha virou Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, México, Cuba, Haiti e República Dominicana. Nova Granada virou Venezuela, Colômbia, Equador, Panamá. Peru virou Chile e o país hoje, o Peru. Prata virou Bolívia, Argentina, Uruguai, Paraguai. Então você tem uma fragmentação muito grande, que você já repara. Diferente na América é portuguesa. O Brasil continuou sendo Brasil. Não é? Lá não. Lá você teve uma divisão maior. Vamos pro terço. Apesar da fragmentação da América Espanhola, em dez repúblicas, tem dez aqui, dez repúblicas, no momento da independência, até meados do século, já haviam dezesseis. Virou um bom de repúblico. Políticos, intelectuais e escritores nos anos 1850 e 1860 mantinham a ideia anteriormente propagada, não só por Simón Bolívar, que era a ideia, Simón Bolívar era um figura importante na independência, que supera os nacionalismos locais e regionais. Eles argumentam que a América Latina era fundamentalmente distinta dos Estados Unidos, que é a outra América, esse ideal se opõe aos Estados Unidos. Acima de tudo, também acreditavam que os Estados Unidos eram seu inimigo. Então, mesmo se separando, se fragmentando, primeiro em dez, depois em dezesseis, o que o texto está querendo dizer para a gente? Que ainda assim, você tinha um sentimento de pertencimento de América espanhola. Não é mais América espanhola, é independente, mas olha só, você tem uma identidade hispano-americana. E vocês sentem isso também hoje, quando a gente fala nisso, parece que o Brasil, olhando para o Brasil, no nosso caso, mesmo sendo, a gente é de uma América portuguesa, de origem de América portuguesa. A impressão que dá é que a gente está fora de tudo. Certo? A gente é América Latina, mas a impressão que dá, até mesmo por causa da língua, do processo de colonização. Deixa aí nos comentários, importante isso. Vamos lá, estou comando o que eles querem na gente. A noção de América Latina, construída a partir de meados do século XIX, está associada a processos internos e externos aos países da região. Cite, ainda, uma ação política dos Estados Unidos entre 1840 e 1910, que reforça o entendimento de políticos, intelectuais e escritores ressaltados no texto diante desse país. Deixa eu ver aqui, que está pedindo, apresente um fator de ordem interna, ah, tá, eu tinha pulado aqui, responsável pela dinâmica territorial retratada na tabela. Então, apresente um fator de ordem interna, responsável pela dinâmica territorial retratada na tabela. Vamos primeiro para esse ponto. o que que você pode citar um fator de ordem interna que mostra que existem ali vários países, várias repúblicas, dá um fator de ordem interna sobre. Eu já vou dar dica para vocês. Aí você vai pensar por que que um dos motivos a América Espanhola ela ficou fragmentada. Porque você tinha já diferenças entre os vicis reinos e os caldílios, que são as lideranças carismáticas dessa América separaram para os seus próprios bens. Então você tinha até uma divisão entre liberais e conservadores. Então você já pode colocar aqui que era disputas entre caldílios. Você precisa explicar para a prova o que que são os caldílios. O que que são os caldílios? São as elites que governaram a América Espanhola e eles eram essencialmente carismáticos. Eles começaram a disputar e não se via a forma de se criar uma América inteira sozinha como foi o caso do Brasil unificada. Porque você tinha disputa entre os caldílios então cada um fragmentou de uma forma. Respondemos a primeira parte da questão. Beleza. A segunda fala assim ó cite ainda uma ação política dos Estados Unidos entre 1840 e 1810 que reforçava o entendimento de políticos intelectuais e escritores ressaltados no texto diante desse país. Por que que os Estados Unidos eram inimigos? Viu que o texto falou que eles eram inimigos? Eu posso colocar aqui olha só olha só que fácil que fácil que fácil eu vou só dar um exemplo vocês podem pensar em outras coisas emenda plate isso aqui é dois t's tá? O que que é a emenda plate? A emenda plate você não precisa colocar isso tá? Escrever mais eu já citei já respondendo mas o que que é ele não está pedindo para justificar tá aqui reforço ressaltando no texto ele não está pedindo você está pedindo só para você citar se ele não está pedindo para você explicar justificar você não precisa a emenda plate é aquela pós-guerra hispano-americana onde em Cuba conseguiram expulsar definitivamente os espanhóis com a ajuda dos Estados Unidos no início do século XX Estados Unidos ele falou tudo bem a gente ajudou você Cuba agora a gente quer a nossa parte no bolo e aí eles criam uma lei que Cuba vai ter que aceitar uma intervenção dos Estados Unidos se for necessária vai ter que se aliar aos Estados Unidos e vai ter que aceitar a construção de uma base naval dos Estados Unidos em seu território que vai ser em Guantanamo ou seja há uma interferência dos Estados Unidos é uma atitude dos Estados Unidos entre deixa eu ver 1840 e 1910 que foi feito no início do século XX em Cuba então por isso que a gente fala que depois as ditaduras a ditadura de Fulgencio Batista que vai vir depois em Cuba era ligada aos Estados Unidos Cuba abriu cassinos tudo virou o salão de festa dos Estados Unidos até a Revolução Cubana chutar todo mundo de lá compreenderam? não é complicado gente tá e vamos fazer uma última aqui agora que aí já é Brasil né? já é Brasil aqui mas vamos lá dois textos aqui pra gente também uma que pega sobre ditadura e sobre atualidade entre 1974 a ditadura militar isso e o momento atual ocorreram mudanças nas perspectivas de ocupação e exploração da Amazônia em particular quanto aos seus efeitos para populações indígenas locais como se observa na reportagem a seguir então a gente tem lá Amazônia 1974 o título da reportagem Salto para o Futuro da revista Cruzeiro extinta a revista Cruzeiro olha só o texto os primitivos desculpa e naturais habitantes da Amazônia cedem lugar ó cedem tá bem pequenininho aqui tá aos avanços da civilização a foto maior mostra índios aldeados pelos salesianos as outras são silvícolas da perimetral norte o homem está vencendo preconceituosa pra caramba essa ideia de que o indígena já vai guardando isso tem que se adequar à sociedade como um todo desrespeitando inclusive as suas próprias características beleza vamos pro segundo quadrinho aqui embaixo Joênia Wapichana a voz indígena no congresso em meio a crise na Amazônia Joênia Wapichana nascida em 74 é a primeira mulher indígena que se senta no congresso nacional escolheu o gabinete 231 em homenagem a um artigo da constituição mais importante para ela e os seus o que reconhece a organização social os costumes as línguas os credos e as tradições dos índios assim como seus direitos originais as terras que historicamente ocupam por isso carro passando na porta do gabinete parlamentar 231 um cartaz explica em duas frases abre aspas aí dizem que a terra dos Yanomami é muito grande e tem poucos índios mas esses poucos índios protegem o planeta inteiro é uma reportagem adaptada no El País de 2019 então é na última gestão presidencial que a gente teve na penúltima porque agora a gente está na do Lula era na do do Coiso explica o projeto aqui acho que ficou muito claro uma mudança de perspectiva não ficou claro isso aqui para vocês? essa mudança importantíssima de perspectiva de que aqui você tem que se adequar à civilização geral à modernidade aqui é o respeito e a tradição aos povos originários certo? explique o projeto governamental para ocupação e exploração da Amazônia na década de 70 então é a primeira questão depois indique também o posicionamento de lideranças indígenas na atualidade quanto à Amazônia então não é complicado explique aqui já está pedido para explicar então você não tem que citar aqui você tem que escrever um pouquinho precisa escrever mais do que duas linhas se você conseguir uma linha está bom mas se você conseguir explicar o projeto governamental para ocupação e exploração da Amazônia na década de 70 muito simples na década de 70 eles viam a Amazônia como um projeto de modernização focado no desenvolvimentismo é o mesmo tanto que o dinheiro você tem é exatamente talvez eu tenha que escrever agora com uma letrinha um pouquinho menor ó na década de 1970 havia um projeto desenvolvimentista da ditadura né que buscava ó incorporar incorporar a Amazônia desrespeitando as culturas originárias você não precisa escrever uma redação sobre você não precisa fazer uma dissertação de mestrado nem TCC nem uma tese de doutorado tá nítido pra gente inclusive o próprio texto fala isso ó queriam fazer um processo desenvolvimentista fazer ó modernidade tá chegando os indígenas vão ter que agora entrar nem falar indígena falava índio né vão ter que agora assumir essa civilização tá entendendo primeira questão própria respondida e a segunda indique também o posicionamento de lideranças indígenas aí ó na atualidade quanto a Amazônia aí você pode pensar um monte de coisa você olha pros indígenas da Amazônia hoje eles tem uma luta constante com terra contra o agronegócio olha só vamos lá indique também o posicionamento de indígenas aí agora você tá pedindo pra indicar um posicionamento aí você não precisa escrever esse textão mais não isso aqui já é um textão ó na atualidade tá você pode ver esse aqui pra diferenciar na atualidade dos povos originários opa escrevi tudo errado na atualidade eu tenho esse direitado eu tô fazendo uma caneta lá dos povos originários lutam vou dar um exemplo aqui porque falou dos Yanomami ó contra o garimpo ilegal em suas terras eu que quis acrescentar um pouquinho mais aqui na atualidade você pode lutar contra o garimpo ilegal respondeu então é isso respondemos mais uma questão aqui ó a gente estaria indo muito bem então eu quero que vocês pensem o seguinte vai pegar lá a prova olha o anunciado geralmente a UERJ tá te pedindo dois itens alguns ele pede pra você ó fica de olho no explique agora eu vou até marcar de vermelho aqui pra focar explique aqui ó tá falando ó explique aí você vai ter que escrever um pouco mais diferente daqui ó de outro aqui que tá falando assim ó city aí você só pode colocar só um negócio que você lembrou tá uma outra característica importante da UERJ que ela faz um pouco diferente de outros vestibulares é dois em um alguns vestibulares vão te falar assim sobre isso A ele faz a separação A pede um negócio pra você B pede isso alguns pedem dois itens outros pedem três C aí é legal quando você for lá colocar você coloca por exemplo A B se fosse assim na UERJ na UERJ não ela tá pedindo pra você são duas duas perguntas geralmente num comando só ela não tá fazendo a diferenciação entre A B e C mas no geral elas são muito parecidas tá alguns podem pedir um item a mais a UERJ geralmente tem pedido dois tá então é isso né gente eu acho que não tem muito mistério eu sei que não é tão simples assim quando a gente pensa mas eu acredito que você chegando até aqui você já tem um preparo tá e aí eu acho que a minha ideia aqui é tentar tranquilizar você nesse processo pra fazer outras provas também então como eu falei pra vocês isso não conta só pra UERJ mas também te ajudar a fazer essa prova então lembre-se você tem nada que você for fazer tem que estar além não precisa escrever uma redação e sempre na parte que é escolhida pra você escrever tá bom tudo que for colocado fora é desconsiderado pela banca tá bom não é isso né gente acho que já tá de bom tamanho aqui é aguardem aí que a gente vai ter mais conteúdo aqui pro canal vou ficando por aqui amo vocês de coração um grande beijo fui